Nó, nó, tá, limbe, né? Nó, nó, tá, limbe Que é o Sanko, assim, que ele fala muito sobre justamente a gente olhar pro nosso passado pra gente aprender com ele, que é o que o companheiro tá falando, né? E que a gente tem muita história, né? A gente tem uma longa caminhada Como que a gente pode estar se alimentando disso, buscando modos de ser, viver Que são ancestrais, assim, né? Que justamente liam, né? Que eu acho que a gente tendo uma tranquilidade, uma calmaria, uma paciência pra fazer O que a gente sabe, o que a gente sente, o que a gente tem que fazer E bem como o companheiro falou, muitas vezes sem estar girando, né? Porque a gente fica girando em círculo, né? Sempre voltando no mesmo ponto Se preocupando com os caras daqui, ah, essa política da forma como tá, ela tá falida há muito tempo E vai ser, sucumbir, vai acabar E eu acho que a gente, fazendo o trabalho nosso na prática, cotidiana Justamente semeando o que a gente acredita E eles que, que é isso, né? Tipo, vai, vai e vai Mas a gente tem que mostrar o que, que mundo é esse, né? O que a gente tenta construir, o que a gente tá buscando construir Por isso digo, política pública, ele não trabalha pro povo Ele trabalha contra o povo Porque eu, liderança, eu, não sou liderança porque é pra mim, não Sou liderança para o povo União O que que eu faço? E vou na cada morador indígena, pergunto O que que nós vamos fazer? Vocês planejam comigo Pra nós fazermos Não sei se não, não sei se não, se não conseguiu Porque dentro do congresso lá, que é o povo que botou lá a pessoa pra trabalhar É outro povo Mas nós vamos botar agora A demarcação A demarcação da terra, o que que vai ser agora pra nós? Se unir Mas assim vai ser difícil Porque quem, hoje que lá No Brasil, é o que manda nas terras Quem tem dinheiro A vida pra eles não importa E nós, indígenas Podemos ficar bem viver A demarcação já Que justamente pegue essa sabedoria dos nossos povos Sabedorias originárias, assim, né Do modo de viver Tipo sensível, atento, conectado Afetuoso, assim, que muitas vezes No meio desse sistema a gente Esquece, né E eu acho que toda essa nossa Mas é possível que cada vez está se agravando mais De destruição das nossas águas Matas, florestas Da nossa vida, né Porque isso é a nossa vida Por justamente a gente não dar atenção A gente se achar superior, né A gente é parte disso Assim, a nossa mãe a gente não é nada, né Dessa sabedoria aí, africana Que é um dos povos que eles Pegaram provérbios africanos E transformaram em símbolos Em simbologias, assim E daí o Sankofa, ele é um pássaro Que ele... Um pássaro olhando pra trás O que que é? Ele fala da importância Porque se a gente não conhece a nossa história O nosso passado Tipo, a gente não consegue se entender Quem a gente é Tipo, a gente tem uma dificuldade enorme, né De entender, valorizar nossa história E reconhecer, por exemplo, na nossa No Brasil, né Quem é dono disso? Quem construiu todo o Brasil? Não é justamente por negar Negar esse passado Negar essa história Mas no momento que a gente pode fazer Estabar de olhar pro nosso passado Resgatar Se alimentar De toda essa longa caminhada De luta, de resistência Que ergueu tudo A gente consegue estar Ressignificando hoje, né Que é o que fala assim A gente olhar pro nosso passado Pra gente entender E compreender melhor Por que a gente tá da forma como a gente tá Ressignificar isso Pra só assim a gente construir Esse mundo outro que a gente busca, né E com respeito, né Com respeito, com humildade Entendendo a bonagata atrás Toda essa caminhada Olha quanta conquista, né E a gente perceber que Que isso sempre existiu Ao longo da nossa história Tipo, a gente sempre O nosso povo sempre foi resistente E sempre achou formas De se proteger De defender seu território De resistir E se a gente pudesse Estar olhando mais Pra justamente Essa história de resistência Se alimentar disso Porque Tá aí, né Tipo, a gente pode A gente sabe que a gente pode, né A gente sabe que a gente quer A gente sabe que a gente busca Construir Então, no MFH até atrás De todas essas De que, ah, vamos lá A gente precisa de De escola A gente precisa de uma Que a estudante A gente precisa Que as nossas filhas E netas Estêm de uma universidade Vamos falar Com o nosso modo De ser e viver E é isso, né E indo porque a gente sabe Que a força que a gente tem Ela é muito maior A gente precisa de uma universidade 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 Amém.